E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai continuar discutindo a questão de política monetária, inflação, que a gente começou no vídeo anterior. Antes, não esquece de curtir, de compartilhar o conteúdo e divulgar o porquê pelas mídias sociais. Hoje eu vou falar um pouco especificamente do regime conhecido como regime de metas de inflação, que é o regime que o Banco Central do Brasil adota e vários outros países adotam. Na América Latina tem vários também. O Chile foi o primeiro a adotar, o Peru adota, a Colômbia adota, o México adota. E o Brasil também foi relativamente pioneiro adotando isso daí de 1999 para 2000, na gestão do Arminio Fraga, quando o Arminio assumiu o Banco Central. O que consiste esse sistema? O sistema de metas de inflação, ele consiste essencialmente no seguinte. Primeiro, a gente vai usar a taxa de juros, manipular a taxa de juros, ou vai subir às vezes, vai descer às vezes, vai ficar parada muitas vezes, com o objetivo final de entregar uma inflação numa tal de uma meta. E, na verdade, assim, não é um número fixo. A meta pode ser 3,5 e vai ter um intervalo de confiança. Olha, um para cima, um para baixo, até 4,5 está ok. E para baixo, até 2,5 está ok. Abaixo de 2,5 não está ok. E acima de 4,5 não está ok. E aí, o que acontece? O Banco Central, ou o presidente do Banco Central, tem que escrever. Se a meta vai para baixo, ou se a meta vai muito para cima, ele tem que justificar, tentar explicar, justificar por que isso aí aconteceu. Então, assim, tem toda uma parte técnica, estatística, uma mistura, na verdade, de ciência e de intuição, etc., que vai falar para o cara, putz, sobe os juros em 0,5% ou cai os juros em 1%. E aí vai ter os modelos, vai ter tudo isso baseando. Mas o sistema em si é esse arcabouço. É um arcabouço em que faz com que o Banco Central tenha que comunicar de uma maneira muito clara como que ele está mexendo com os instrumentos que ele tem para, no final das contas, chegar bem pertinho daquela meta, que é a meta oficial. A meta oficial não é decidida pelo Banco Central. Isso é importante. A meta oficial é decidida pelo Conselho Monetário Nacional, no caso do Brasil, e ela é decidida, em muitos outros lugares, pelo Parlamento, pelo Congresso. Então, o Congresso chega lá e fala, olha, a meta de longo prazo aqui de inflação é 2%. Então, se a gente subiu, ficou, teve o Covid, teve choque de oferta, não sei o quê, a gente precisa voltar para esses 2%. Aí o Banco Central recebe esse mandato, então isso ele é passivo, e desenha a política monetária necessária para entregar... Aí ele pode ser mais ou menos competente em fazer isso, né? Mas essa é a ideia desse sistema de meta. Então, uma coisa muito clara, os objetivos ficam claramente definidos, e as ações do Banco Central, normalmente junto com todo esse aparato legal, vem também uma obrigação do Banco Central de comunicar com mais clareza por que que fez aquilo e aqui subiu os juros ou baixou os juros ou deixou os juros estável, dado que o objetivo final é alcançar uma tal de uma meta. Então, a comunicação, a transparência cresce muito, é uma coisa bem mais democrática. E muita gente fala, ah, o Banco Central agora virou todo poderoso, ele decide o que fazer com... Não! O mandato, assim, de quanto que tem que ser a inflação no final do ano, às vezes é no ano do calendário, dois anos à frente, numa média móvel de não sei o quê, mas, enfim, o cônjuge tem que ser a inflação, é imposto a ele pela sociedade, pelos seus representantes eleitos via Congresso, ou pela uma combinação aí de ministro do Planejamento, ministro da Fazenda e presidente do próprio Banco Central, certo? Então, autonomia, quando a gente fala, ah, ele tem o Banco Central, ficou autônomo, ele faz o juros que ele quiser, não, ele tem que entregar no sistema de metas de inflação, ele é autônomo, por exemplo, no caso brasileiro, mas ele tem que entregar uma meta que não é ele que escolhe, sozinho, participa da discussão e tal, mas não é dele. E aí, assim, o gerenciamento de demanda agregada, né, que é essa função princípua, básica do Banco Central, como que ele faz? Ele faz através de uma porção, não vai ter tempo de a gente discutir isso aqui, nem é o fórum, mas uma porção de modelos, né, alguns modelos matemáticos, cheio de equaçãozinha, calibrados, outros modelos, a maioria deles estimados, com os dados e tal, para tentar ver, ah, no Brasil, isso vai mudar, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, se eu subi o juros em tanto, quanto que a inflação cai, em que horizonte, então eles têm um corpo técnico super bem qualificado, aliás, super bem qualificado, o Banco Central brasileiro e os outros bancos centrais do mundo também, o Chile, super bem qualificado, Inglaterra, super bem qualificado, o pessoal tem uma equipe lá forte, cheio de PhDs, doutores de economia, fazendo isso daí, para tentar, né, mexer com os juros, saber quão exatamente, em que magnitude você tem que alterar, por exemplo, a taxa de juros, para entregar o objetivo final, etc. E é óbvio que se uma porção de coisas acontecem no meio do caminho, que isso não é uma ciência exata, isso aqui não é que nem a física, né, nem a física, uma ciência exata, mas enfim, é mais difícil que a física nesse sentido, vem e acontece um negócio, a inflação sobe, a inflação cai, isso tudo, óbvio, aí isso acontece, um choque desse, o que o Banco Central faz? Mas para e fala, olha, subiu demais para o negócio fora do meu controle, então esse ano eu não vou conseguir entregar a inflação, então, mas eu preciso subir o juros, porque senão ela vai ficar muito fora do controle, e eu entrego para você o objetivo que for metido no ano que vem, etc. Então, é um negócio de uma transparência brutal, o que é ótimo, tá bom? Então é isso aí, mais ou menos, como funciona o sistema de metas de inflação. Um abraço para vocês, até o próximo. Legenda Adriana Zanotto